Não vou correr atrás, amor não quero mais Uma garrafa é pouco, eu vou beber bem mais Querer voltar não quero, talvez um dia espero Esquecer você Saudade que bate, mas vou superar Não vai ter mais volta, não presta, vou dar Não vou correr atrás, amor não quero mais Uma garrafa é pouco, eu vou beber bem mais Querer voltar não quero, talvez um dia espero Esquecer você Saudade que bate, mas vou superar Não vai ter mais volta, não pense em voltar Então deixa como é que tá eu aqui no piseiro A mesa cheia de cachaça, piranha no meio Eu tô solteiro mesmo, elas já tão sabendo Talvez seja por isso que elas tão ganhando Saudade que bate, mas vou superar Não vai ter mais volta, não pense em voltar Saudade que bate, mas vou superar Saudade que bate, mas vou superar Não vai ter mais volta, não pense em voltar Então deixa como é que tá eu aqui no piseiro A mesa cheia de cachaça, piranha no meio Eu tô solteiro mesmo, elas já tão sabendo Talvez seja por isso que elas tão ganhando Saudade que bate, mas foi superar Não vai ter mais volta, não vai ter mais volta Não vou Saudade que bate Saudade que bate Saudade que bate Saudade que bate Legenda Adriana Zanotto